Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, jovens, e hoje continuando aqui com The Thinking City, exatamente de onde eu tinha parado no episódio passado, ó, a caminho da rodovia da costa profunda aí, né? Na verdade, nós tá na rodovia da costa profunda, tá? A caminho de encontrar o Ebernaut, tá? Ou também, talvez, quem sabe, encontrar a Harriet Doug, professora tão procurada desde aí do princípio da série, quase o começo da série, né, mano? Enfim, jovens, antes de começar aí, já solta o likezão, que vocês estão ligados, que ajuda muito o crescimento do canal, e ajuda também na divulgação do canal, beleza, galera? Vamos que vamos, vamos ver se a gente encontra o Ebernaut. E finalmente desvendamos muitos dos mistérios, né, das visões que a cidade tá tendo, que tudo tá... Que tudo tá acontecendo, né, mano? Ah, finalmente, mano, uma viagem rápida aí no sul da Bahia. Finalmente encontramos uma aqui. Bom, galera, acredito que chegamos, né, porque é na rodovia da costa profunda, né, com a rodovia do capitão. Vamos só marcar de novo aqui. Olha lá, o oeste da Bahia do Refúgio Soturno, rodovia costa profunda entre a rodovia do capitão e a avenida do Charco. Entre a rodovia do capitão e a avenida do Charco. A rodovia do capitão. Do capitão. Uai, mas espera aí, uai. A avenida do... Entre a rodovia do capitão e a avenida do Charco. Então vai ser mais ou menos aqui, ó. Avenida Octopod. Octopod, né. Vai ser mais ou menos aqui mesmo, galera. Vamos vindo aqui, ó. Primeiro aqui desse lado. Depois a gente vai pro lado direito. Dá uma explorada no lado direito ali. Por aqui. Por aqui. Não parece ter nada. Vamos lá. Pera aí. Será que a gente vai ter que continuar por aqui, galera? Enfim, vamos... Dar uma preparada nas armas aqui, porque vocês estão ligados, né. Ai, maneiro. Beleza. Aquele lá não é de robô. Aqueles outros ali dá pra nem se trocar. Mais de perto. Olha a insanidade, velho. Despencando, mano. O que é isso? Continuar aqui. Vamos descer bala nesses bichos. Malditos. O que é isso, mano? Ah, eles estouram, velho. Nossa, a gente gastou muita bala, hein, mano. E aí, merda. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar. Muita bala não. Muita vida, né. Vamos criar tudo que tiver direito aqui, velho. Tô sentindo cheiro de treta aqui nesse episódio, hein. Opa. Nossa. Tanto de coisa ali, velho. E aí, velho. Será que a gente tá próximo desse esconderijo aqui do Ebernaut? Será que o cara tá se escondendo... De uma forma benéfica ou malefica, hein? Tomara que... Que seja de uma... Que seja por um bom motivo, né, mano. Beleza, a gente tá... Cara, tá muito estranho. Entra a rodovia do Capitão, que é essa daqui. E a Avenida do Charm. Que é esse daqui. Então... Vixe, mano. Que que é aquilo ali? Caramba, não vai acertar o bicho, não, mano. Que que é isso, mano. Maleditos. Ah, miseráveis. Fazer mais munição, mano Tô a fim de economizar munição Com esses bichão não, hein Com a gente já fulmina, já limpa Aqui o... esse território aqui Que tá... nossa Infestado de bichão Onde que tá o esconderijo Desse cara, hein, velho Será que tá ali na água, ali? Vai, velho, não sai, não? Será que é aqui? Não É, velho, não sai, velho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim, ó, vamos fazer o seguinte, ó, a rodovia costa profunda. Se bem que... Vamos pegar ali a rodovia costa profunda de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa. Sacanagem, né? Cozinha da costa profunda, todos são bem-vindos. Ah, já fica esperto, né? Que isso, mano? Ah, putzene. Oh, delírio. Caramba, velho. Será que é ele que controla essas visões do povo? Não é possível. Se é a Ebernaut, tem muita coisa pra explicar. Galera, o que que é isso, velho? Ah, peraí, 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 peraí. Ah, volta aí, dá uma respirada. É... Beleza, vamo lá. Encheio de ensopado de peixe. Ah, peraí, que a gente vai explorar aqui em cima primeiro. Depois a gente desce. Ah, tem andar superior ainda. Crumpled, but clean. Alguém já estive aqui recentemente. Belezinha, então. Join us. Tá escrito join us ali, né? Tipo, se juntem a nós, né? Junte-se. Será que aceita, mano, esse Ebernaut aí? Não é possível que o cara tô... Mano, eu tô botando as minhas fichas no cara, velho. Não é possível. Tô postando as minhas fichas no cara. Não, não é possível, né? A não ser que ele foi também, né? A não ser que ele foi... O cérebro dele foi corroído também. Pela EOD. Beleza. Bom, aqui a gente deu uma olhada já. Pelo visto, não tem nada. Caso... Nossa, velho. Tá, mano, tá dando medo, velho. Na moral. Ambiente bizarro, velho. Essas vozes é muito sinistra, né, mano? Da visão dele. Corte na garganta, velho. Corte na garganta, velho. Ah, tem um caso pra resolver lá em cima. Vamos subir lá pra ver o que que aconteceu. E desvendar esses mistérios. Que merda é essa? Isso, filhinha. Sai com a água e vai ficar louco. Ó, aqui tem um. Vá na frente enquanto eu falo com os outros. Finita com os interlopers. Eles não mais importam. Eu vejo vocês todos lá. Vejo vocês no andar de cima. Deve ser aqui, né? É hora. É hora de afastar os profetas falsos da ordem. E para voltar ao professor Do. É hora de descobrir isso. Beleza, galera. Eu acho que começou tudo lá embaixo. Começou lá embaixo. Que ele falou sobre o andar de cima, né? Vieram aqui rasgar a garganta deles. Depois aqui. Vai na frente enquanto falo com os outros. Aí ele veio aqui. Ele veio aqui e falou com os outros, né? Beleza. Beleza. Beleza, hein, galera. Nova pista do Palácio da Mente. Conclusão. Nova pista. Relaxa, mano. Que essas visões suí, mano. Sossega. Todas as evidências coletadas. Que maravilha, né? Enfim, vamos lá. Vou cair fora disso aqui, velho. Beleza, galera. Vamos no livro de casos aqui. Blackwood desertou da EOD. Tá, Blackwood é o Ebernaut. Ele conseguiu um exército de apoiadores. Agora, ele tá atrás de Howard Dogg. Com certeza. Eu preciso saber onde ele foi. Beleza, galera. Ebernaut estudou uma série de textos ocultos em que o salvador é um tema recorrente. Encontrei um mapa com vários locais marcados. Aconteceu de novo outras daquelas malditas alucinações. Ebernaut Blackwood is Almark. O que quer que eu significasse, eu acho que é isso aqui, ó. Não. A EOD é perigosa. Os membros da EOD sequestraram pessoas. A EOD planejou o sequestro. Não é esse e esse. A EOD tá planejando algo perigoso. E Harriet é fundamental pros seus planos. Não, a Ordem, né? Eles tá planejando... É. A EOD precisa de Harriet. Galera. Eu tô com a impressão de que... Eles são perigosos, hein, velho. Eu falo, a professora é perigosa. Não é confiável, não. Ao mar. Ó, Ebernaut levou seus homens pro fundo do mar. O único ponto no mapa fica na costa. Ao oeste do Porto da Salvação. No fim da Travessa Pembroke. Outra visão. O Salvador. Bom, esses três aqui não dá ligação, né, mano? Beleza. O livro de casos... É... Eu acho que é aqui, né? Oeste do Porto da Salvação. No fim da Travessa Pembroke. Travessa Pembroke, galera. Aqui no fim, ó. E, por sinal, eu já explorei aqui uma vez no episódio, se eu não me engano, retrasado, tá? Que eu peguei o barco ali e fui indo pra ver se a gente encontrava alguma coisa no mapa e... Tinha uma área de mergulho lá, distante até, né? Bom, vamos fazer o seguinte, ó. A gente tá... Vamos sair aqui fora. Aqui já vamos pegar uma viagem rápida e vamos pegar os caras no culo, velho. Vamos ver o que que tá acontecendo, galera. E eu tô achando que vai rolar treta, hein, galera. Vamos fazer o que puder aqui com... Com questão de itens. Vamos se preparar aqui, porque eu tô achando que o negócio vai ficar feio, velho. Aqui a gente já consegue ter acesso à água ali, né? Pertinho. Vamos aqui, ó. Logo perto. Aqui é uma munição escassa. Fugir muitas vezes é a melhor opção. Beleza. Mano do céu. Tô achando que... O negócio vai ficar insano. Ó, vamos continuar por aqui mesmo. Vamos marcar aqui já. Pra gente ter uma noção certinho. E adelanta, né? Vamos ver se a gente desbloqueou um ponto de habilidade ali, né? Eu acho que... Carregue mais um kit de primeiros socorros e antipsicótico. É uma boa, né? 15% de economizar materiais. Se bem que economizar, mano, a gente tá deprecendo espaço, né, velho? Eu acho que aqui vai ser uma boa, né? Mas aqui eu já não... Aqui eu já não tinha usado, mano. Bomba incendiária. Mais três munição de rifle. Mais seis munição de revólver com você. Vai ter que ser isso aqui. Porque isso aqui a gente já usou também, ó. Vamos lá, galera. Bora pra treta, hein? Será que a gente vai pegar isso no pulo? Não, não é aqui, não. Essa professora Harriet, mano. O que será que eles estão escondendo, hein, velho? Aqui é a área de perigo, né? Mas eu não vou... Tá, vamos continuar ali. Só vaza. Vamos gastar... Vida aqui esses monstros aí, não. É aqui mesmo, ó. Lá no finzinho, tem uma... Tem uma gaiola de mergulho lá, mano. Olha lá. Bora lá, né, galera? Marinha da costa tranquila. Nova localidade. Ai, jovens. Meu Deus. O bagulho vai ser insano, velho. Tudo de ruim acontece no fundo desse mar, né? Onde a cidade tá, na verdade, alagada. Fred conseguiu uma reunião entre mim e Ebernot. Olha lá que interessante. Preciso ter em mente que Ebernot está esperando o Fred, não a mim. Isso é bom ou ruim? É isso que eu tô me perguntando aqui agora. Mergulho. É, isso aqui sempre, né? Sempre tem isso aqui. Sobe. Caramba. Por que ele não quis subir ali, velho? Guai, tô doido, mano. Mais um golin, né, morre. Beleza, conseguimos. Velho do céu. Esse negócio aqui tá muito... Tuta de brinquês. Matar esses bichos aqui. E não dá pra matar eles, mano? E não dá pra matar eles, mano? Olha lá, dá uma atrasadinha, mano. Já era, velho. Acho que dá uma leve atrasada nos bichão. Que parece que não morre, né, mano? E não é da visão dele, tá ligado? É os bichão lá embaixo mesmo. Caramba, hein, velho. Imaginando o que que esse... Nossa, olha a nossa vida, mano. Ele encheu a parada aqui, mano. Véi. Rapaz, ele tinha um monstro, um gigante aqui embaixo. Vocês lembram as vezes que a gente explorou isso aqui? Pra matar esse bichão, meu amigo. Ai, caramba! Ué, mano? Eu achei que a gente tinha atrasado ele ali, mano. Vamos... Nossa, velho. Que merda, cara. Ai, mano. Vamos tentar atrasar esses bichos, sei lá, jogar. Um sinalizador ali. Ah, é aqui mesmo. Ah, e aí, velho. Ah, e aí, velho. Então não vai ter como a gente continuar. Esse bichão vai ficar atrás de nós. Tá morrendo pra caralho hoje, hein? Você é louco, hein? Tá, vamos. Se bem que essa vida minha aí que tá judiando, né, velho. Não tem como usar a vida. Nunca vi isso. Olha o gigante ali. Caramba. Vai fora, bichinho. Ah, eu errei, caramba. Ah, vamos esperar esse trem vaporizar aqui, porque... Uh... Cara, olha o tanto de... De corpo aqui, mano, de mergulhador que às vezes colou aqui pra tentar explorar esses trens, véi. Ai, que bizarro, mano. Tomara que a gente saia desse... Dessa roupa de mergulho, véi. A vida fica baixa, não dá pra fazer nada. Ah. Até que enfim, olha a nossa vida, mano. Vamos fazer mais aqui já. Beleza, jovens, vamos lá. Hora de explorar a parada. Nossa. O cara tá com uns buracassos ali, tirão de... Parece tiro de escopeta, né não? Ó, essa arma aqui, hein? Queria pegar ela, véi. Vixe, galera, ó. Vixe, galera. Os malucos estão vindo atrás. É, jovens, eu acho que a gente tá na raiz dos B.O. aqui, filho. Nossa, moleque! Que delícia! Ó, os caras é tudo da EOD, eu tenho certeza, mano. É forte. Vão chocar em breve. Mas não pode dar tempo pra eles não, mano. Eles estão com escopeta na mão, véi. Vão tentar gastar munição de... De pistola neles que é mais fácil. O que que é aqui? Vão ver. Projeto calibre 12, gente. Tá pegando bastante munição de 12, hein? Toma tiro na cara, você viu. Vão ver. Vão ver. Vão ver. Vão ver. Vão ver. Eu conheço você, não sou eu? Mr. Reed, do mercado de pesquisa, tinha negócio com aquela harlota, Anna. Por que na Terra você está aqui? Mr. Blackwood, acho que eu finalmente acabei com você. Você é um seguidor do meu trabalho? Oh, desculpa, Evernote. Meu coração é um outro. Fred, do mercado de pesquisa, disse que você poderia me dizer onde o professor está. Entendi. Ele não mencionou que eu estava a fazer uma guerra no EOD, então. Harriet Doe, eu sei que você estava procurando ela. Onde ela está? Por que você precisa encontrar ela? Ela tem um propósito. Isso, mas deve ser para você. Um propósito que você não tem parte. Eu tenho perguntas para ela, eu me esclareço, então. Sim, você está melhor. Então, você está certinho. Você está certinho, claro. Você está certinho, claro. A professora é a única. Ela é tudo que resta de todos os povos. Só ela pode evitar, ela é um disso. Eu não sigo. Você fala sobre tragédia e maldade. Que tragédia? Que maldade? De dentro da cidade. Mas eu esqueço. Você não sabe. Os frescos aqui mostram a verdade. Eu perdia dias estudando eles há muito tempo. Eu sempre perdi o mar, Sr. Reed. Mas eu não posso fazer isso mais tempo. Eles precisam ser parados. Harriet é a chave. O que que a gente faz, hein, mano? Ela é a chave. Ela é a chave do que, mano? Eu não tenho tempo pra conversinha, não. Eu tenho que resolver isso aí com o Robert. Ok. Por que você não nos salvou muito tempo e problemas, e dê-me a curta, curta, curta. Há um ciclo cosmo. No final de cada turno... Eu me desculpe. Minha tempo é muito curta. Por favor... Eu não tenho Harriet. Você deve ter certeza de que ela vive. Nesse caso, eu acho que eu melhor vou fazer um movimento. Boa sorte, Sr. Reed. Você não tem que falhar. O Dino está me chamando. Pelo que parece, então, ele não é nosso inimigo, né, mano? Não tinha opções ali de... Pra gente entrar em confronto com o cara, tá ligado? Pelo que parece, ele é a chave de alguma coisa mesmo, pra salvar a Oakmont desse... Sei lá, mano. Essa loucura dessas visões que todo mundo tem, inclusive o nosso protagonista. Todas as evidências coletadas. Vamos só dar uma... A declaração de Blackwood. Tá, ó. Encontrei Blackwood no templo de Dagon. Ele também estava lá pra libertar Harriet Doug. Ele falou sobre uma profecia. Há um grande mal enterrado sobre a cidade e alguns escolhidos, compelidos por visões, salvarão ou condenarão o mundo. Nada disso faz sentido. Mas ele disse que os afrescos no interior do templo contam mais detalhes. Beleza, jovens. Vamos lá, mano. É... É... É o símbolo do Cuchulho, mano. Mas... Mas onde? Ah lá, ó. Primeiro afresco. Desde Elm, sombrios antes da idade do homem. Que que é isso, mano? K'tigonar. Jaza abaixo do solo. Naquela prisão de Eldritch. Repousa a filha oculta do sonhador. Obrigada a nunca partir. Eu não sei se estou pronunciando certo, tá, galera? Mas... Vamos tentando aqui, né? Eu acho que só quem consegue ter visões que entra nesses lugares, mano. Não é qualquer um que tenha acesso a essas áreas, não. Outro símbolo, galera. Outro símbolo do puzzle. Parece como um carro. Algo... Algo... Algo repetindo, talvez. Algo tipo de ciclo. Algo tipo de ciclo. Porra. Segundo afresco. Mas há aqueles que libertariam a filha, se ao menos a semente do sonhador se passasse a ela. A cada volta do ciclo, aqueles que carregam a semente são atraídos para K'tog... K'tigonar. Movidos por Edion das Visões. Caramba, tá ficando cada vez mais insano, velho. Mais um ali. Um selo. Um selo. Eu tenho certeza de que eu já vi esses símbolos antes. Onde? A filha se libertar... A filha será libertada e de seu ventre entumecido, o sonhador será mais uma vez gerado. Caramba, galera. Que sinistro, né, velho? Ai, jovens. Vamos lá, né, mano? Você passou 30 minutos de gameplay. Mas vamos lá. Esse cenário aqui tá muito de boss, né? Olha o tamanho do cenário. Enfim, vamos lá. Que isso, mano. A gente já teve aqui antes, né? Vixi, mano. Esses olhos aqui é da EOD, mano. Vixi, cara. Vixi, cara. E aí. Maria. Manda professora Doug. Ela quer se libertar, mas não deve. Ela sempre começa com uma grande flutuante. Daí a fonte aumenta com o mar. O mar é tudo que divida o nosso mundo da um abaixo. Quando o mar aumenta, as portas... as portas não estão abertas nem abertas. Só estão esperando. Que portas? Cotigenar! As portas não estão abertas, as portas não estão abertas. Mas elas vão ser uma ou outra por fim do ciclo. O que você está falando? Mas as portas, elas abrirem as portas. E abrirem-las sempre mais. Professor Do, você não faz sentido. Precisamos sair daqui. Agora. Agora. Eu não posso deixar com você. Eu preciso estar em casa, em casa. Você não entende. Eu jogo uma parte nisso tudo. Mas apenas os que escolhidos podem fazer isso. Aqueles que levam pelas visões. Eu tive muito tempo. Eu... Eu... Eu tenho visões também. E isso é o que me trouxe para Oakmont. E eu acho que o que me traz para você agora. Oh. Mas isso tem... Isso tem que ser... Isso tem que ser diferente. Tem que ser. Eu... Eu não entendo. Eu... Eu... Eu não entendo. Não. As visões podem selá-lo ou libertá-lo. Aconteceu de novo. Outra daquelas malditas alucinações. Nossa galera. O que a gente faz em, apenas um pode sobreviver e resta apenas um homem. A profecia diz que haverá muitos escolhidos, mas apenas um o salvador e os outros tentarão e falharão. A profecia diz que haverá muitos escolhidos, mas apenas um o salvador. Aqueles que falharem, morrerão. Apenas um pode sobreviver Vamos pôr, resta apenas um homem Blackwood quer salvar as cidades da loucura Ou pelo menos isso é o que ele diz E Harry Dug é essencial para o seu plano Ah, beleza Eu sei o que nós deveríamos fazer Sim Acho que a gente tem que vazar, mano Mas o meu trabalho não está terminada Minha missão Boa sorte em terminá-lo se você está morto Nós precisamos sair daqui, Harry Só precisamos ir até a surpresa Beleza Beleza Não, não vamos ficar aqui não Vamos cair fora Outro palácio da mente, mano Cadê o silo? Está aqui Vai, galera Tomara que a gente fez a escolha certa, né, mano Isso é a ver, não é? Vamos lá. Olha quem é, mano. O cara que recebeu a gente no Porto da Bahia. Caramba, mano. Tá de brincadeira. Acordei no hospital com o meu velho conhecido Johans van der Berg me encarando. O selo de Chigonar sumiu e depois do que descobri no templo de Daegon não posso continuar sem ele. Preciso encontrá-lo. Pacto com o diabo. Tá louco, mano. Que merda é essa? Silêncio vale ouro, mano. Tá, galera. Mergulhando de cabeça é casa concluída. Mas cadê, mano? Cadê todo mundo? Acordei no hospital velho. Primeiro afresco, segundo e terceiro. Pacto com o diabo. Novo caso. Meu Deus, hein. Galera, eu vou ficando por aqui com esse episódio. Eu jurava que a gente tava, sei lá, no final do jogo ou alguma coisa do tipo. Porque a Heritage Doge, ela é... Acredito que seja o principal plano de salvação pra tudo isso, né, mano? E a gente tá desde o princípio do jogo atrás dela. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Esse episódio foi da hora pra caramba. A gente decifrou bastante evidência, tá? Então é isso, né, mano? Até o próximo episódio. Um grande abraço a todos. Se vocês curtiram, não esquece de deixar o likezão embaixo do vídeo aqui que ajuda muito. E estamos com o Joe Haines aqui de novo, hein. No começo do jogo a gente tava com ele e agora a gente tá com ele de novo. Será que é o fim? A gente vai saber sobre isso no próximo episódio. Um grande abraço, tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo, jovens. E aí E aí